Tago Lick bye Tago Lick Conversa Tago Lick bye 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 Yeah Tcheg Tchegaitu Puto seu Frederico Catch Cadê Lick bye � Pra levar a tampa na rapa Ela não namora, nem quer compromisso Ela nem namora, nem quer compromisso Infelizmente, ela é isso Infelizmente, ela é isso E na minha quebrada tá causando um susto Jogambo, pago, 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 chago, pago Ah, pago pra mulher Ah, pago pra mulher Jogo, jogo, pago, 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 pago Pra tampa mulher Ah, pago pra mulher Jogo, pago, 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 pago Pra trobar muito é, muito é, pra trobar muito é, muito, togo, 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 bobo É higênio, bitch, é esse não mesmo Onde você vai dar higênio, bitch, é bitch, é pra trobar muito é Preta, safada, com a cara de malvada, se envolveu com a troba pra levar tapa na rapa Preta, safada, com a cara de malvada, se envolveu com a troba pra levar tapa na rapa Ela, ela não namora, nem quer compromisso, ela nem namora, nem quer compromisso Infelizmente, ela é isso, infelizmente, ela é isso E na minha quebrada tá causando um susto, jogo, togo, 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 togo É, pra trobar mulher, é, pra trobar mulher Togo, 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 togo Tchau, tchau.